Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Eu sou o padre Carlos Siol, e a partir de hoje, dia 21 de fevereiro, daremos início ao último ciclo da caminhada de fé, que durante esses nove meses, conhecemos as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. Todos os dias, nos aprofundamos em uma promessa, refletindo e colocando em prática o que aprendemos. Por isso, eu conto com você, para encerrarmos este ciclo que fizemos juntos. Vamos seguir juntos nessa peregrinação espiritual. Venha comigo. A primeira promessa diz, Eu lhes darei as graças necessárias para cumprirem os deveres de seu estado. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Querido irmão, querida irmã, que bom estarmos juntos neste dia para meditar a primeira promessa do Sagrado Coração de Jesus. Esta promessa, o Senhor dirige a cada um de nós. O Senhor promete as graças necessárias para a nossa vida, para cada um de nós, para cumprirmos aquilo que Ele nos pede para viver. O Senhor nos confia uma missão. O Senhor confiou a mim e confia a você, confia a todos nós, uma missão nesta vida. E ao longo desta missão, encontramos muitas dificuldades, muitas rejeições, muitas tribulações, que muitas vezes nos faz desanimar. Que nos faz muitas vezes querer desistir daquilo que Deus sonhou para nós. Ora, esta primeira promessa nos traz uma consolação. Consolação de saber que o Senhor não nos abandona. É Ele que chama e é Ele que nos sustenta. Creia nisso. Esta é a promessa que o Sagrado Coração de Jesus faz a mim, faz a você. Se Ele te chamou para viver algo, Ele encherá a sua vida de graças e bênçãos para você se manter firme e forte, independente das circunstâncias que você vive. Por isso, aproximemos-nos deste amor misericordioso de Jesus, manifestado no seu coração, para que possamos ter a certeza que o Senhor está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos rezar iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, Rei dos Reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé e concedem-me a graça que vos peço. Sagrado Coração de Jesus, atendem-me. Eu confio em vós. Jaculatória Querido irmão, querida irmã, quero reforçar que estamos no último ciclo dessa emocionante peregrinação espiritual, onde refletimos, colocamos em prática durante esses nove meses. Espero você amanhã, para continuar esta caminhada de fé. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.